E aí pessoal, hoje eu vim falar pra vocês 5 curiosidades sobre as facas Dávila, então vem comigo! A cutelaria Dávila foi criada pelos irmãos Márcio e Cristiano Dávila, onde fazem um processo totalmente artesanal em cada um de seus produtos. As peças são produzidas em 6, 8 e até 12 polegadas e a lâmina é fabricada com aço carbono ou aço damasco. E segundo os próprios fabricantes, dá a lâmina uma qualidade bem mais elevada. Para os cabos, são fabricados de diversos materiais, como pau-brasil, jacarandá e até mesmo chifre. Chifre bovino, de cervo ou alpaca, como é o caso deste modelo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Trazendo assim uma maior durabilidade ao produto. Assim também como as bainhas, que são fabricadas em couro cru, pode ser de porco ou de alpaca. A cutelaria Dávila é considerada uma das melhores e mais renomadas do Rio Grande do Sul, que é onde se originou. Sendo muitíssimo procurada não só pelo seu corte fino, quanto pelo seu designer extremamente caprichado. Esse modelo e diversos outros você vai encontrar aqui na Tucunaré. Eu já vou garantir a minha. E você, vai perder? Vem aproveitar as nossas ofertas de Black Friday! Tchau, tchau, tchau!